Salve, salve rapaziada, tamo de volta aí conjuntamente com vocês, né, com mais uma aula aí do nosso curso de Pentaster aqui do canal, né, trazendo pra vocês aí o modo prático aí do nosso curso, né, então a gente vai colocar já a mão na massa, viu, nessas aulas agora, é, e vamos lá, né, espero que vocês curtam, né, bom, se você chegou nessa aula agora de início, né, não conhece o nosso canal ainda, peço que você se inscreva aqui no nosso canal, né, deixe seu like aí, seu comentário ajuda muito, siga nas nossas redes sociais, né, E, é, se você chegou logo nessa aula 6, né, peço que você veja aí os nossos outras aulas aí, o nosso curso de Pentaster, né, é, bom, como eu já falei, né, nós já vamos entrar na aula prática nessa aula aqui, a gente vai começar a trabalhar aí e ensinar pra vocês, né, as diferentes formas, né, que existe aí, é, de você estar instalando o Kale Linux, né, como você sabe, né, ou talvez você não saiba, né, existe diversas formas, né, de você estar instalando o Kale Linux, né, É, no seu computador, né, no seu notebook, bom, é, pra quem não sabe, né, um, um Windows 7, por exemplo, que eu tô com o Windows 7 aqui, né, Ultimate, mas também poderia ser o Windows 10, né, é, qualquer sistema operacional, ele é um software, né, por exemplo, o Windows 7, né, ou o Windows 10 da Microsoft, né, ele é apenas um programa, né, criado por uma pessoa, né, um software, né, É, que contém, né, um programa, um software criado por uma pessoa que contém diversas ferramentas, né, olha só, bloco de notas, calculadora, né, essas ferramentas são ferramentas, né, que ajudam, né, a pessoa a estar, é, realizando as suas tarefas no seu cotidiano, no seu dia a dia, né, então, é, um sistema operacional nada mais, nada menos que é um programa criado por uma pessoa, um software, né, que tem, contém diversos outros programas, Tem, diversas outras ferramentas em dedo dele, que facilita o usuário, é o cliente que está utilizando, né, e, a gente vai entrar aqui no Google, né, vamos entrar aqui no site do Google, Google.com, e vamos aqui escrever Kali Linux, né, Kali Linux, né, pra gente entrar aqui no site Kali Linux, bom, ele me deu algumas pesquisas aqui, e me mostra aqui, né, o primeiro link aqui, né, que é o Kali.org, né, que é esse link aqui, e vamos entrar nele, Bom, aqui nós temos o site do Kali Linux, né, eu vou estar dando uma traduzida pra português aqui, e esse é o site oficial aí, Kali.org, né, eu vou estar tentando deixar pra vocês aí, né, pra vocês entrarem juntamente conosco, e esse é o site oficial aí, né, do Kali.org, estamos na versão aí 2020 aí, versão muito boa aí, com algumas modificações aí, é, bem detalhadas aí, que eu quero mostrar pra vocês, né, bom, é, então, aqui no site do Kali Linux, né, a gente vai fazer o download, né, clicando aqui em transferência, né, e faço o download, né, olha só que interessante, ele me mostra aqui também o Kali Linux NetHuber, né, que você pode estar utilizando aqui no Android, né, no caso, é, eu não vou trazer um pouco mais, é, não vou trazer isso aqui agora, né, pessoal, mas quando a gente for trabalhar com o nosso Android, quando vamos conhecer os sistemas operacionais que eu quero trazer pra vocês no nosso curso de pentester, né, por exemplo, o Ciber, o Ciborg, né, o Tiles, né, e a gente vai trazer também um pouquinho do Android aí, a gente vai trabalhar um pouquinho com o Android, é, quando a gente for conhecer vários sistemas operacionais, né, que é necessário, né, você conhecer, a gente vai conhecer também o NetHuber, né, Kali NetHuber, né, então, vamos criar aqui, faço o download do Kali Linux, né, e vai entrar aqui na pasta de download, né, você percebe que deu uma variação aqui, ó, na kali.org barra download barra, né, então, estamos na área aqui de download, né, do Kali Linux, né, e aqui na área de download, né, temos aqui as ISOs, né, dos sistemas operacionais, né, a forma, né, de download, da transferência de download dele é via torrent, né, então, vou estar deixando aí o torrent pra vocês, né, o torrent é um aplicativo, um programa pessoal, viu, que possibilita você estar fazendo download, transferências, né, de arquivos aí pro seu computador, ok? Então, eu vou estar deixando o torrent e vou estar deixando aí o link, né, do Kali.org aí pra vocês, ok? E aqui, pessoal, a gente tem os sistemas operacionais, né, temos aqui 64 bits, né, e temos aqui 32 bits, né, Se o seu sistema operacional for 64 bits, você instala aí, né, a versão 64 bits, né, se o seu sistema operacional for 32 bits, você instala a versão aí 32 bits aí, é, para você aí fazer a requisição corretamente, ok? Se você não sabe, né, por acaso você não sabe, né, qual a versão do seu sistema operacional, basta você vir aqui, ó, menu inicial, computador, botão direito e propriedades. Aqui vai aparecer algumas informações aqui, você desce e vê tipo de sistema, né, no meu caso, tipo de sistema, sistema operacional 64 bits. Então, eu sei que meu sistema operacional é baseado em 64 bits, ok? Então, eu vou baixar a versão 64 bits aqui, a ISO, né, a imagem ISO, né, da versão do sistema 64 bits, né. Se o seu tiver lá, é, 32 bits, você baixa a versão 32 bits, né, é, bom, a versão 64 bits, ela tem 3 gigas e meio aí, 3 gigas e 6, né, 3 gigas e meio aí, mais ou menos, né, o tamanho dele aí, né, é um arquivo até mais ou menos grande, né, e a versão 32 bits tem 3 gigas, é, e, em bocadinho aí, né. Então, ela é um pouquinho menor, né, de 32 bits e 64 bits é um pouquinho maior, né, então, fica aí, né, a dica. É, bom, nós temos aqui também embaixo, olha só que interessante, ó, nós temos aqui o Carlinux, né, 64 bits para máquina virtual, né, VermiWires, né, aqui para máquina virtual, VermiWires, né. Eu vou estar tentando deixar vocês aí, pra vocês aí também, viu, as máquinas virtuais, viu, tanto a VermiWires como o VirtualBox, né. Se a gente entrar aqui, ó, é, www.google, eu tenho o costume de entrar no Google, mesmo estando aqui já de início, né, a pesquisa o Google, né. Eu vou colocar logo aqui o VirtualBox, para eu mostrar para vocês, ok. Oráculo VirtualBox, né. Então, vamos entrar aqui. VirtualBox, para quem não sabe, né, é um tipo de máquina, né, como se fosse um emulador, né, que emula aí, é, isos, né, e sistemas operacionais, né, Numa máquina virtual, né, numa máquina aí, que seja virtualmente, né, é, alocada aí para um sistema operacional, né. Então, esse é o site, né, do VirtualBox, né, você pode fazer o download dele aqui, né, do VirtualBox, né. E você pode usar ele no Linux, né, se a sua distribuição for Linux, né, OS, né, e no Windows também, né. E ele é muito bom, né, o VirtualBox, né, eu uso bastante ele, né, quando eu preciso fazer algum, alguma instalação de algum sistema operacional, né. A gente vai trabalhar com ele também mais para frente, viu. Mas, se você queira, né, utilizar o VirtualBox, né, instalar o Kalinux no VirtualBox, eu não recomendo você estar baixando uma iso, assim, para depois colocar, né, dentro do VirtualBox, né, e assim fazer as configurações, né, para fazer a instalação lá, e passo português, etc, né. Por quê? Porque, assim, é mais trabalhoso para você, sendo que você pode vir aqui, ó, e já pegar a iso do VirtualBox aqui do Kalinux 64bits, ou o VirtualBox aqui, né, então você vai pegar o pai, né, o pai dele aqui, o pai, né, e fazer a instalação, né. Porque assim, ó, assim que você baixa, né, o VirtualBox ou o VMware, né, no seu computador, automaticamente ele já está pronto ali, né, é fácil, né, a instalação deles, né, depois disso, basta você baixar, né, o arquivo, né, que você queira, no caso da sua máquina virtual, se for VMware, vai ser VMware, 32bits ou 64bits, tá aqui, se for VirtualBox, é o VirtualBox, tem 64bits ou 32bits. Vocês baixam esse arquivozinho pai, né, e quando vocês fazem o download dele, e ele aparece lá nos seus arquivos, né, ele aparece nos seus arquivos, por exemplo, aqui, basta você dar dois cliques sobre ele, né, automaticamente, né, vai abrir lá a máquina virtual já com o Kalinux já tudo bem configuradinho, então, se você for utilizar numa máquina virtual, eu recomendo uma dessas ISOs aqui, uma dessas Spine aqui, ok? Agora, se você quer instalar num pendrive, né, bootável, né, que a gente pode estar instalando ele num pendrive, né, por exemplo, eu tenho um pendrive aqui, ó, olha só que interessante, né, eu tenho um pendrive aqui de 14GB aí, mais ou menos, né, e esse pendrive aqui, eu posso estar instalando o sistema operacional nele, né, pra mim, porque se quiser, né, instalar ele num sistema, né, completo aqui, né, no meu computador, né, então, eu recomendo, né, nesse caso, se você quer remover o seu Windows 7, o seu sistema operacional raiz aí que você tem, está instalando a ISO aí, né, que é o mais recomendado aí, né, o mais possível. Agora, se você quer fazer Dual Bolt, né, existe a possibilidade de você fazer Dual Bolt, né, por exemplo, eu tenho aqui o meu HD, né, que tem a capacidade aí de 297GB, né, e a técnica, né, do Dual Bolt, né, serve, por exemplo, se você quer instalar um sistema operacional dentro de outro sistema operacional, né, então, o que que acontece? Eu tenho um espaço usado aqui de 27GB e um 20... 30GB aí, mais ou menos, né, de sendo usado aí no meu sistema, né, e tem um espaço livre aí de 267GB, então, tem um 267GB livre, que é esse espaço rosa, né, enquanto usado está sendo esse azul, né, no caso, né, eu poderia, né, dividir um pouco esse espaço de 267GB, né, cortando ele no meio, dando espaço para mim abrir mais um sistema operacional, então, eu instalaria, né, dividiria o meu HD ali em duas partes, né, e poderia, né, estar deixando o meu sistema operacional, por exemplo, o Windows 7, que é esse daqui, que tem várias músicas minhas aqui, ó, ok, então, eu poderia estar deixando meus arquivos, né, por exemplo, o Chrometer, o Browser, né, o Cantazio, né, do mesmo jeito que está, sem apagar nada do meu sistema, galera, ok, sem precisar apagar nada, né, não precisaria, é, e está instalando o Kalinux, né, assim que eu ligasse o meu computador, a técnica do Dual Bolt, né, você veria que, quando eu ligasse o meu computador, estaria lá para mim, quiser entrar, né, ele dá opção para mim, se eu quero entrar no Windows 7, né, ou no meu computador ali, ou se eu quero entrar no Kalinux, né, então, ele dá essa opção, né, então, ele não apaga o meu sistema aqui, que está com as minhas músicas, os meus arquivos, ele apenas guarda ele aqui, e abre uma nova partição, então, eu teria dois, três sistemas aí, dependendo do sistema operacional que eu quiser instalar, ok, então, eu recomendo aí vocês faz o download, aí, já vi, já faz o download, eu não vou fazer o download aqui, ok, porque eu já tenho aqui, é, então, agora vamos para as formas, né, a gente já viu aí que a gente pode instalar o Kalinux numa máquina virtual, né, a gente viu que a gente pode instalar o Kalinux aí, também na, é, fazendo o Dual Bolt, e também raiz aí no sistema aí, removendo todos os arquivos, né, e as instalações dele, né, você pode estar utilizando, né, o AISO, né, e utilizando o Cantazio, né, Cantazio Studio, Cantazio não, perdão, perdão mesmo, eu errei grande agora, Cantazio, é, perdão, o Nero, né, o Nero aí, para você estar fazendo a instalação da ISO, né, no, do sistema operacional, né, então, através disso, você pode estar utilizando a ISO, um DVD Virgin, né, e o Nero, né, assim você pode gravar a ISO num DVD, né, você também pode utilizar, né, aí, o, o pendrive, né, para gravar a imagem ISO, né, utilizando um aplicativo aí, né, então, você pode utilizar dessa forma também, né, para poder fazer a instalação aí do, do sistema operacional, ok, então, é, você pode utilizar tanto um CD, né, como um pendrive aí, né, também, ele também possibilita você também, só que o pendrive, né, tem que ser um pendrive aí, no máximo aí, de, de, de 16 GB, né, e até de 8 GB dá certo, né, já que a ISO é 3.6, né, aí, então, dá certo aí também, né, é, bom, eu, se vocês querem, né, que eu traga um vídeo, né, mostrando cada etapa dessa para vocês, né, tanto na máquina virtual, como, é, trazendo aí para vocês, né, o dual boot, a gente vai fazer aqui, né, na verdade, o dual boot, né, a gente não vai trabalhar com a máquina virtual, então, se você vai fazer aí, né, no pendrive, né, se você vai fazer no pendrive, você baixa a ISO, e eu vou estar deixando aí o Rufus, né, Rufus Download, né, para vocês aí, que é o Rufus, né, que serve aí para fazer você, fazer pendrives bootáveis aí, né, Então, eu vou estar deixando esse programa aqui, viu, ó, o site é seguro, viu, ó, conexão segura, ok? Então, eu vou estar deixando o site oficial dele aí, Rufus IE, né, para vocês fazerem o download dele aí, ok? Vou estar deixando as máquinas virtuais todinhas aqui, ok? E quando você faz o download do Rufus, né, basta você, ó, dispositivo aqui, ó, você escolhe, né, o dispositivo aí, no caso aí do seu pendrive, Eu vou fazer o download dele aqui, para mostrar para vocês aqui, mais, é, mais específico aí, né, para vocês entenderem como funciona, ok? Vou dar um pause aqui, enquanto, já, foi rápido, né, foi bem rápido, na verdade, executar aqui, é, permitir que o Rufus procure atualizações na internet? Não, obrigado. É, bom, tá aqui, ó, então, ele me mostrou aqui, ó, que eu tenho um dispositivo, né, de mais ou menos 16 gigas, né, no caso, o meu pendrive, né, ele reconheceu o meu pendrive aqui, né, olha só que interessante, 14,5 que ele deu 16 gigas ali no Lollabel, né, mais ou menos, é, e ele vai me informar aqui, né, disco de imagem, né, eu vou estar selecionando aqui, ó, como eu não tenho nenhuma imagem ISO aqui, eu vou bolar isso aqui, vou fazer o seguinte, documento de texto, vou escrever aqui como Windows, por exemplo, né, não, Kale, né, a gente trabalha com Klinux, é, escrevi errado ainda, né, galera, Kano, né, Klinux, né, Klinux, né, agora eu vou vir aqui e vou escrever pastas, né, que eu preciso fazer uma modificação nesse arquivo, né, opção de pastas, vamos ver se vai dar certo aqui, né, galera, e vamos aqui embaixo, e vamos aqui, ó, ocultar extensões de arquivos, vou desmarcar, aplicar, ok, tem uma extensão TXT aqui, né, e vou colocar a extensão ISO, né, que é a imagem ISO, né, pronto, já tem uma imagem ISO aqui, na verdade não é a imagem ISO, né, apenas um arquivo TXT que a gente mudou a extensão, mas já pode ser visualizado aqui, eu acho, né, vamos ver se vai dar certo aqui, ó, Klinux, abre, pronto, né, a gente já tem uma ISO, né, aí, do nosso sistema operacional, e ele não reconheceu aqui muito bem, né, porque ele viu que não era um raiz, o normal, né, mas eu acho que deu certo aqui, né, é, no caso seria aqui, né, você fazer só colocar ISO, o pendrive aqui, bem certinho, não mexer mais nenhuma configuração, né, e clicar aqui em iniciar, que automaticamente ia iniciar aí o processo aí de fazer, é, o sistema ser instalado no seu pendrive, ok, então, é uma coisa simples, né, é uma coisa fácil, ok, era só vocês fazerem esse processo que eu falei aqui pra vocês, né, muito simples, deixa eu abrir ele aqui de novo, olha só, lembrando, ó, selecione o sistema operacional, né, o sistema operacional dispositivo, o pendrive de vocês, né, depois, selecione a imagem ISO, né, do sistema operacional, não mexa mais em nada, e clique em iniciar, ok, pronto, só isso que vocês tem que fazer e aguardar, quando ele aparecer aqui, ó, que está tudo verde, né, essa linha aqui, pronto, vocês podem fechar aí, que deu certo, remover o pendrive, né, e fazer as configurações na BIOS de vocês aí, pra vocês fazerem a instalação corretamente, ok, galera, se você não sabe, né, fazer a configuração na BIOS, eu não poderia estar ensinando essa parte, porque cada BIOS tem uma configuração diferente, né, uma das outras, né, a minha BIOS pode ser que dê certo na sua, mas também pode ser que seja totalmente diferente, né, as BIOS são totalmente diferentes umas das outras, ok, então, é, eu quero estar mostrando pra vocês isso, né, e vamos lá, então, né, fazer o download, né, fazendo uma partição, criar uma partição aqui no nosso sistema operacional, né, para que você não remova o seu sistema aqui raiz, né, e nem, nem, é, dê trabalho, né, pra recuperar seus arquivos aí, né, então, faz o seguinte, vamos clicar aqui, ó, em computador, né, vamos aqui em computador, vamos clicar com o botão direito do mouse, e vamos aqui em gerir, geriar, gerenciar, né, tanto faz, né, e vamos aguardar aqui um momento, ok, vou apertar um pause, enquanto isso, pronto, né, a gente fez aí, né, abriu aqui a ferramenta pra nós, então, vamos aqui, ó, em gerenciamento de disco, olha só que interessante, né, e aqui, a gente temos aqui o gerenciamento, né, essa ferramentazinha aqui, que mostra aqui, é, o nosso disco local, né, no caso aqui, eu tenho aqui o meu disco local, né, que é o meu disco local raiz, né, que é o meu disco local C, ok, e temos aqui o meu pendrive, né, também ele reconheceu o meu pendrive, e aqui é onde está o meu CD-ROM, né, no caso aqui, minha mídia de CD, né, DVD, etc, e no caso aqui, eu tenho aqui o meu disco local C, né, ele tem uma capacidade de 297 gigas, né, aí que está ativo, né, no caso, esse daqui, ó, é o DL, olha só que interessante, ó, quando a gente formata, né, o sistema operacional, quando eu formatei esse daqui, instalei o Windows 7, ó, ele vem com duas partições, né, que é o do sistema, disco local C, e automaticamente, quando a gente faz a instalação, né, do Windows 7, ele faz essa divisão ali e cria uma partição primária, né, então, eu coloco ele ativo ali e instala nessa partição primária, né, e essa partição aqui é a partição primária. Então, o que é que acontece, ó, eu vou estar clicando com o botão direito no disco local C, ok, que é o meu disco local onde eu quero fazer a divisão, né, que eu tenho 297 gigas ali, então, eu posso tirar um pouquinho desse 297 para instalar o meu caro Linux, né, então, aqui, tem aqui 297,55, 298 mais ou menos, né, retomando aí para vocês, e vamos clicar aqui, ó, em diminuir o volume, ok, ele vai começar a consultar aqui, né, o processo, né, para poder estar diminuindo aí, dividindo o HD aí, né, do tamanho que a gente queira para poder estar instalando o caro Linux, né, a gente já sabe que o caro Linux, ele tem mais ou menos aí, é, no caso, o meu 64 bits tem aí, é, 3,6 gigas aí, né, mais ou menos aí, qual é o Home Redondo na ECO para 4 gigas aqui, né, então, é, suponho que seja mais ou menos 20 gigas aí, né, que eu vou estar utilizando aí para mim poder, né, que além do sistema operacional que eu quero, né, que esteja lá, eu também vou precisar, né, de um espacinho para instalar algumas ferramentas, né, que é, sem ser as ferramentas que já estão lá, né, então, eu vou colocar aí mais ou menos uns 50 gigas aí, já está bom, né, uns 50 gigas, 60 gigas, já está bom para o meu sistema, eu vou apertar um pause aqui para não enrolar muito com vocês, ok? Bom, ele abriu aqui para nós, né, deu certo, né, ele fez aí, né, com o coração certinho, e estamos aqui diminuindo e discursando, né, e aqui nós temos mais ou menos aqui um valor, né, e a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pagar esse valor que está aqui, né, de início, né, que ele dá para nós, né, e, bom, esse valor aqui era esse mesmo aqui, viu, galera, que está aqui em cima, que é o tamanho de espaço, né, que está disponível aí em megas, né, em megabytes, né, então, eu vou estar colocando aqui mais ou menos uns 50 gigas aí, né, que já está bom, aí eu vou colocar 60 gigas aí, né, para ficar tranquilo mesmo, ok? Para mim aqui 60 gigas já está ótimo, né, então é 60 mil, né, 60 gigas é 60 mil, viu, galera? Então, eu coloco aí 60 mil aí, né, que dá aí 60 gigas aí, ok? Depois disso, eu vou clicar aqui em diminuir, né, 60 gigas eu acho que já está ótimo, né, vai dar para nós brincar bastante lá no Linux, né, vai dar para nós se divertir bastante, é, então, a gente vai diminuir aí, né, para 60 gigas apenas, né, vamos aguardar, demora mesmo, viu, peço que vocês se inscrevam aí no nosso canal e compartilhem, viu, galera, para a gente estar crescendo juntamente com vocês, pessoal, a gente está precisando aí de mais, é, gente aí, né, esteja disposto a compartilhar aí, né, com os demais, né, conhecimento hacker, né, se ainda estuda aí, ó, retoma uma turminha na escola aí, monta aí uma equipezinha hacker aí, vamos começar a hackear, pessoal, ok? É, e aí você está fazendo ainda a configuração, vamos aguardar, né, pessoal, ok? Quase lá, quase lá, pronto, aqui, ó. Então, ele tem 58,59, né, aqui, mais ou menos, quase 60, 60 gigas, né, por um, redondo para 60, né, por um, né, aí a gente não vai discutir por um, né, ali, então, é, ele está não alocado, vocês permanecem deixando ele dessa forma, viu, não é como é que você vem aqui, se você sabe mexer aqui, né, às vezes a pessoa quer colocar ela ativa, não precisa, porque o Linux coloca ela ativa, viu, só deixa ela dessa forma, que dá certo, ok? É, quando a gente coloca ela ativa, ela aparece aqui também, viu, ó, mas ela não está ativa, ela só vai aparecer lá, ok? Pronto. Agora, o que é que eu preciso? Eu preciso, né, é colocar, né, o Kalinux aí, né, no caso, se você fez o bootável, você só vai fazer as configurações na BIOS lá e colocar, né, o boot, né, corretamente. Se não, é, eu vou, peraí, deixa eu só procurar aqui o meu Kalinux, não é esse, esse aqui é o outro sistema, é, eu tenho tanto sistema operacional aqui, galera, que vocês nem imaginam, eu vou ver se é esse daqui. Abri ele aqui, na caixa de CD, conectar aqui, ver se é esse daqui mesmo, né, se for, a gente continua aí com o nosso processo aí do nosso curso de pen-lantester, né, galera. Agora, a gente está carregando aqui para nós, né, esperar abrir aqui, pronto, ele abriu, e o que era? Ah, é o PrimeOS aqui, né, no caso aqui é um, como se fosse um Android, né, é o PrimeOS esse daqui. Vou apertar um pause aqui, ok? Por enquanto aqui eu acho aqui no sistema operacional, daqui a pouco eu volto. Pronto, né, eu acho que agora eu consegui achar aí o, pronto, aqui, ó, Kalinux, né, agora está certo. Sistema operacional Kalinux, né, aqui, bem certinho aqui. Está aqui ele, ó, Kalinux, né, 3,59, né, mais ou menos aí, né, 3,59. Um pouquinho mais aí por causa do boot no CD, né, deu uma arredondadinha mais aí, né, nos arquivos. Então, vamos lá, né, galera, fazer a instalação lá, então, né, agora vamos desligar aqui para o nosso computador para a gente fazer o procedimento da instalação. Então, preste muita atenção, ok, que essa parte aqui é a parte principal aqui da instalação do nosso Kalinux, ok? Então, vamos lá, né, galera. Agora eu estou aqui, vou desligar aqui o notebook, né, vou ligar novamente aqui no nosso notebook. Ele está fazendo a inicialização aqui, ok? Ele já está configurado aqui no meu, a BIOS, né, para fazer a instalação do CD, né, do DVD aqui do Kalinux. E vai entrar nessa tela aqui de inicial, né, pessoal. Olha só que interessante. Essa é a tela aqui inicial do Kalinux 2020, né. Ele fez algumas modificações aí, ok? E a gente vai dar um Enter aqui na primeira opção, ok? Vamos dar um Enter. E vamos aguardar aí a inicialização dele aí, ok? O processo é demorado um pouco, ok, pessoal? Mas, não tem problema, vai dar tudo certo, ok? Vai dar um pause aqui, por enquanto que entra, né, nessa parte. Está começando a carregar aqui, né, o procedimento. Vamos aguardar mais um pouco. Pronto. Vai entrar nessa aba aqui, ok? Das configurações aqui, né. Então, aqui a gente vai selecionar o idioma aí, né. Eu vou selecionar aqui português, né. Português Brasil, né. Que é essa opção aqui, português Brasil, ok? E vou estar clicando aqui em continuar, né. Aqui embaixo, olha só. Continuar. Ele vai me perguntar, né, o país, né. Qual é o país, né. E o território, o país, a território onde eu moro. Portugal, etc. O Brasil, né. Não entre, né. Continua aqui, né, português Brasil, né. Configurando o teclado aqui, né. Vamos aguardar aqui o procedimento. Qualquer dúvida, viu, pode me chamar nas redes sociais e aí ver os comentários também, ok? Carregando os componentes adicionais. Vamos aguardar. Detectando a rádio free rate. Vamos continuar aguardando, né, o procedimento. Lembrando que a gente não vai remover o sistema operacional que a gente estava, ok? A gente só vai instalar outro sistema. Vai ficar dois sistemas operacionais no mesmo computador. Ok? Assim, a gente pode usar, né, todo o gráfico de interface bem configurado, bem bonitinho, né. Enquanto na máquina virtual já não tem, né, um gráfico tão lindo, belo como um estado sistema. Aqui você vai escolher a rede, né, no caso, se você usa uma rede Wi-Fi, né, você escolhe aí uma rede sem fio, né. Agora se você usa uma rede a cabo aí, é só colocar aqui em cima, ok? No caso, a minha rede Wi-Fi, é, vou clicar aqui e vou continuar. Ele vai me pedir aqui qual é a rede, né, essa daqui, Jesus te ama. Continuar. É, se ela é rede aberta, né, ou ela é uma rede fechada, né, eu vou colocar aqui rede fechada. E vai me pedir a senha aqui, eu vou colocar a senha bem rapidinho, ok? Pronto, né, quando é que tem aqui, né, esperar, né. Vou guardar aí, né, a configuração da rede. Pronto. Pronto, aqui é o nome da máquina, viu, eu vou deixar a Kali mesmo, né, de origem aqui. É, dá um Enter. Nome de domínio, não preciso colocar nada, só dá um Enter, ok? É, bom, aqui é o nome de usuário, né, eu vou colocar a SKS, né, usuário lá pra fazer login, ok? E, e aí o usuário da conta também é SKS, ok? Então, aqui eu vou colocar a senha, né, colocar a senha, a senha que eu tenho que colocar lá como, pra mim entrar, né, na área, do Klinux, né. Então, é essa senha aí, vocês colocam aí a senha e vamos continuar, né. É, aqui você escolhe o distrito, né, que vocês moram aí, né, pra fazer, eu vou colocar distrito federal mesmo aqui, ok? Eu vou colocar aqui no meu estado mesmo, Ceará, ok? E continuar. É, ele vai detectar o disco aqui agora. Vamos aguardar aí o procedimento, ok? Ok? Pode dar um pause aqui, né, pode demorar um pouquinho essa parte. Tá carregando já as componentes, esperar um pouquinho mais, vamos ver. Iniciando o passionado. Começar a entrar aqui, pronto, aqui é o segredo, ok, pessoal? Bom, é, usar, né, a maioria do espaço, né, continua aqui, né, aqui é no caso se eu quisesse usar o disco inteiro aí, né. Mas eu vou clicar aqui em manual, ok? Já que eu não quero usar um disco inteiro, né, clico em manual e eu clico aqui em continuar. É, depois disso, né, eu vou selecionar, né, o espaço livre aqui, olha só, ele tem um espaço livre aqui, ó, de 62,9 aí, mais ou menos, né, A gente selecionou 60 GB lá, ligou com 62 aqui, né, de espaço livre. Então, eu vou instalar nele aqui, que essa aqui é a partição, né, no caso que a gente fez lá, né, que a gente reservou pro sistema, né, Então, essa aqui é a partição certa. A gente clica aqui em cima dela, clica aqui em continuar. É, ele vai mostrar aqui, ó, criar uma nova partição, ele vai continuar. Ele vai me dar isso daqui, eu não vou mexer em nada, eu vou clicar em continuar. Ele vai me dar isso daqui, eu vou colocar aqui em primária, eu vou colocar em continuar. Ele vai aguardar pra mim, sistema, pronto, tudo bem certinho. Eu vou clicar aqui em finalizar as configurações da partição, clicar em continuar. E aqui, finalizar, né, mais ou menos, mais uma vez aqui a partição e escrever as mudanças no disco. É, continuar. Pronto. Aqui ele pergunta, né, você deseja voltar ao menu principal, eu digo não e continuar. Você quer escrever as mudanças no disco? Eu digo sim, eu quero escrever todas essas mudanças no meu disco e clico em continuar. Agora ele vai começar a fazer aí, é, instalação aí na partição. Ele vai formatar a partição e vai instalar aí, esse processo demora um pouco, eu vou apertar pausa, ok, pessoal? Bom, depois vai aparecer essa parte aqui, ó, viu? Não precisa, não precisa colocar nada aqui, viu? Só dar um enter, ok? E vai começar a configurar aqui o resto, ok? Vai estar mais um pause, né, enquanto continua. Agora ele está começando aí a instalar, né, o sistema. Agora esse processo ele demora um pouco aí, ok, pessoal? Mas quando terminar ele finaliza aqui a instalação, né? Então vou apertar um pause, quando terminar eu volto juntamente com vocês, ok? Bom, pessoal, vai entrar nessa aba aqui, nessa parte aqui, vamos. Aqui, vocês não precisam mexer em nada, ok? Só clicar em continuar, que ele vai continuar aí o processo, né? Como eu falei lá, né, o Windows 7, né, ele é um software, né? É um programa, né? Um programa desenvolvido por alguma pessoa, né? O Windows 10 também é um software. Todo sistema operacional é um software, né? Então o sistema operacional é um programa, né? Que contém diversas outras ferramentas que ajudam ao cliente, ao usuário, aí, a gente está utilizando, né? O Klinux não é diferente, né? O Klinux também é um software, né? Que no lugar de conter as ferramentas, né? Ele contém as... No lugar de conter ferramentas, calculador, essas coisas, também tem, né? Só que ele é voltado aí só com ferramentas hackers, aí, né? Ferramentas para pentester, né? Segurança da informação. Vamos aguardar aí, né, terminar o processo de instalação. Daqui a pouco a gente volta. Finalizando aqui, né? Então o processo aqui, né? De instalação. Ele vai me perguntar, né? Se eu quero instalar, né? O Group, né? Para fazer Dualboot. Recomendo, viu? Assim. Vocês colocam assim, viu? Para poder estar aparecendo na tela lá. Qual sistema operacional você quer entrar lá no seu sistema, ok? E vou clicar aqui em continuar, né? Aonde você quer instalar o Group, né? Eu vou estar instalando ele aqui, né? Vocês instalam no HD de vocês aqui, né? Toshiba, no caso do meu. E eu vou clicar aqui em continuar. E ele vai finalizar aqui o processo de instalação, né? Do Calli Linux aqui na partição primária que a gente criou aqui, né? Dividindo o HD. Para se perder um barulho aqui, pessoal, viu? Vou esperar um pauso enquanto finaliza esse procedimento aqui, juntamente aqui. Finalizou aqui, né? O processo de instalação aqui, né? A gente clica aqui em continuar, ok? E ele acabou de finalizar aqui, né? A nossa instalação aqui do nosso Calli Linux aqui no nosso notebook, né? Nosso computador. Ele vai carregar os componentes, né? E olha só que interessante, né? Ele tem aqui a opção, né? Olha só. Chegar mais perto de me focar. Você pode entrar no Calli Linux ou você pode entrar no seu Windows 7, né? O sistema que já estava, né? Se eu entrar aqui no Windows 7, vai ver que está do mesmo jeito. Não mudou nada. Não formatei. Está todos os meus arquivos aqui. E também tem o Calli Linux, né? Se eu quiser entrar no Calli Linux. Então, eu tenho dois sistemas operacionais aqui dentro do meu notebook, né? Então, isso facilita muito no processo aí, né? Além de estar com um design lindo e maravilhoso, né? Estar utilizando aí a minha placa de vídeo e tudo aí bem certinho, né? Os meus núcleos. Então, o processamento é melhor, né? Eu acho bem melhor do que de uma máquina virtual o processamento dessa forma, ok? E aqui, a gente vai iniciar ele, né? Vamos esperar mais um minutinho, ok, pessoal? Para poder fazer a inicialização aqui do nosso Calli Linux aqui. Ele vai entrar nessa tela de usuário. O usuário que eu coloquei foi a SKS. E a senha que você colocou lá de início, né? E vamos dar um Enter. E ele vai entrar aqui na parte principal do nosso Calli Linux, né? Na tela inicial do nosso Calli. Ok? Então, é isso aí, pessoal. A gente mostrou, né? Está aqui todas as ferramentas, né? Tudo bem certinho, né? Então, a gente mostrou aí para vocês, né? Como instalar o Calli Linux aí, né? Bem certinho até. Então, até a próxima aula aí. Nosso curso de Pintest aqui do canal. A gente vai trabalhar mais e mais aqui com o nosso Calli Linux aqui já na área prática, ok? Até a próxima. Valeu. E foi.